Se botar uma sombra Talvez Pode ser interessante um Lúcio aqui, né? É, tipo... É, mas... É, mas... É, mas... Quem que vai ficar de Tático? Ah, alguém joga de Dunk? É, mas... Agora a gente tem que deixar alguém pra escolher pra ser o Tático, né? Quem vai? Eu já fui Que mesmo, parabéns Não Quem quer ser? Eu? Palgão, quer ser? Ah, não, não Ah, fica você mesmo, Gustavo Não tem problema, você dá pra ficar boa, cara É, vou ter dois tanques Tá, eu vou com os botes de tanques Posso ser de redação também Ou DPS? Eu vou de qualquer coisa Tá, mas qual vai ser o nosso DPS, nosso tanque? Um Talvez a gente pode colocar a Zarya também Pra combar Ah Uma Sombra e uma Mercy, talvez Ou uma Ana Tá, dois, dois, um Cadê de quem, Maria? Ah Eita, começou já Ah Pronta para o combate Ana, se apresentando Ah, Jaspion, da calda onde tu botou os... Ah, dá pra gente ver, né? Mas... Se for o caso... Pra gente tentar forçar o máximo de uso possível Ok Ué, uma trecha aqui atrás Precisa de cura Ai, eu... Tem um macaco no ponto Desce, galera, desce, desce Desce de vida atrás Tem um macaco no ponto Eu tô numa luta aqui Galera, não precisa de gente no ponto Cadê todo mundo? Ah Demoraram muito pra entrar no ponto Tipo, foi... Literalmente muito tempo Estou assegurando o objetivo Alguma ajudinha? Vamos tentar reagrupar Afrupem-se comigo Vamos aqui por cima, galera Noga aí quem mais sobra aí Eu não consegui sair Vocês acham que é melhor trocar Ana? Trocar... Não sei, até que deu pra curar mesmo O problema é que galera demorou muito pra entrar no ponto Ficou só eu e... Eu e a... Maita lá embaixo por um bom tempo A minha ideia, Jasper, era de usar A... A sombra meio que como suposta Ou se for trocar mesmo Eu pegar um Lúcio, sei lá Ok Pode entrar, Noga, pode entrar Eu te dou barreira Vou pegar um Lúcio Agora... Mas eu tá louco, galera Ah, ali eu tô Nossa, que azar Eu tô pra ter o de fogo Eu tô pra ter o de fogo Eu tô com o de Eu tô com o de Eu odeio Meio do macaco só nem focando Eu tô pra ter o de fogo Eu tô pra ter o de fogo Morre Mata esse macaco de fogo Abra um fogo, solta a batida! Ah, forcei uma ult deles. Não me dá pra segurar. Foram duas slips. Tem 10 acertos, um Slip. Já to, cara. Vamos focar... Já usei. Vamos focar luta... Pode lutar no ponto, foca. Nossa, linda. Bom Slip, Mariano. Ah, Tracer tá por aqui, tá low. Consegue pegar a nova? Não. Tá vindo pela esquerda. Vamos tentar regrupar em cima, qualquer coisa te desce. Ficar no ponto é pedir pra morrer, porque é muito fechado. Vou dar a carta pra pegar a carta. Desce, cara. Desce, desce. Desce, desce. Bom pick, Falco. Um insta em mim. Ah, peguei o luto. Boa. Tá bom, Chico Sala. Tô quase. Eu tô farmando aqui no insta. Eita. Boa. Ah, f... Ah, f... Tá, tá manhado, tá manhado. Pega. Ah, droga. Ah, caguei, caguei, caguei. Fiz besteira, não. Deve ter gastado não, né? Fubei. Vou dar pra ele não chegar. Fubei. Falco, tenta fazer um Reaper nesse segundo round. A gente mantém essa conta só que com um Reaper. Beleza. Esses tanks tão ferrando um pouco a gente. Posso pegar um Zenyatta pra melhorar. É, talvez seja uma boa. Vamos ver. Qualquer coisa, se não tiver dano, a gente volta. Volta na minha lista. Há muitos anos em um futuro. Aqui a gente vai pela frente, high ground. Vou tentar pegar aqui a esquerda e dropar pela esquerda. Mesmo. Ok. É, por cima ou por baixo? Por cima, por cima. Por cima, por cima. Aí a gente não força a luta no meio, força na lateral. Aí a gente tem um Gealth Pack pra auxiliar. Pode pular quando tu quiser, logo. Eu te dou shield. Ah, a Tracer já tá sem recalque. Ah, a Tracer já tá sem recalque. A Mari quente tá low, tá low. A gente tá no ponto. Não sei se você gostei. A gente tá no ponto. A Ana tá low. Ok. É, ela pegou. A Ana tá low. Opa, voltou. Acabou a minha. A Ana tá low. A Ana tá low. A Neonah te deu mole agora. Entrou na fight. Não tem necessidade. Eu acho que tu já não... Eu acho que tu já tinha uma estratégia de ir por cima. Falcon, se tu for o toque, me avisa pra precisar de shield. Tô com o ult. Tô com o ult. Tô aqui dentro. Tá diva na bag. Ah, o som volta. Boa galera, boa. Ah, o Lucius tá sozinho. Boa. Boa. Eles tão se dividindo. Tô da hora. Tô dando um plano pra eles. O meu supremo está pronto. Calma que a dor passa. Daqui eu tenho a visão de tu, Falco. É, tá direito. Tá direito? Quando desce aí, Falco. Tô indo. Tô indo. Tinha. Boa galera. Tô boa. Nunca vi tantos kill na vida. Tinha pronta. Prossigam sem medo. Vou guardar a transcendência para o Stasari. Ok. Tá, fiquem aí. Se eles virem pro baixo, vocês pulam. É, a gente vai fazer o mesmo caminho, galera. Provavelmente. Ah não, a Ana recuou. Vocês tão escolhendo ainda. Eles tão por cima dos caminhos. Ah, mas a D.V. tá aqui na lateral. É, eles se dividiram. A D.V. tá no ponto. A D.V. e Lúcia aqui no ponto. Boa. 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 Abra um fogo. Haha. Graviton. Clancy. Bom trabalho pessoal. Eu acho que eu vou trocar. Não sei. É, nessa tipo, foi mais tranquilana. Não fez tanta coisa. Aqui um Lúcia talvez seja... Bom. Por causa dos boops. Mas vamos ver como dá. Se falta a cura. Alguém troca por um healer mais forte mesmo. Vamos ver se por enquanto dá. Porque o Reaper se cura. Ih rapaz, eu fiz emodo sem querer. Para, 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 para. 3. 3. Capítulo em objetivo. É. A gente vai por onde? Para a esquerda e a direita? Vamos pela esquerda. Quer até forçar a luta no ponto. Ah não, vamos dar a volta nítas. Vamos dar a volta nítas. A gente tá aqui mesmo. Cuidado com a Pharah com o respiro dela. Varmin na parra. Talvez vai ser preciso trocar o Reaper, vamos ver como é. É. É, quando eu morrer eu trocar. Eu tô sozinho no ponto, galera. To tentando curar o... ... o Maccar. Só tirar o Mecha da D.V. Sobrou só a farmácia. Só a Pharah? Tá muito louco. Ah, que trocar o RIP, o RIP mata a Pharah. Vamos ficar aqui na direita. Fica o Winston e o RIP ali na esquerda e o resto aqui na direita comendo. Tem um porco vindo à esquerda. Se der problema é de si. Tô vindo pela esquerda? Tem o Roadhog. Eles pararam. Ah, a D.Va tá aqui. A D.Va e Ana aqui na direita. Falco, se não der... Não vai morrer, não vai morrer. Eu tô farmando U de cima da D.Va. Foi o M.E.C. Mini D.Va. Ai! Nossa, deu nem tempo. Sonrou, jogou bem. Por onde que a gente passaram? Ah, eles vieram por fora. É, pro lado. Sonrou foi esperto. Boa. Boa, boa Falco. Vou segurar. Ai, não esperei vocês. Notei só na Mercy. Notei tudo errado. O problema é que o Sonrou deu mole, ele deixou pra lutar quando o time já tinha perdido a teamfight. Teve follow up. Passar a posição da Fara. Ainda não. Ah, ela tá vindo pelo meio. Eu tô fora de posição. Voltei. O Winston morreu. Vou ativar. Ah, matei a Fara sozinha. Caralho. Trabalho. Pô, esse tem tipo... Roadhog e Winston Control. Eu tô com o ult. Será que eu seguro ali na porta? Ah, a gente pegaram a Uriça agora. Cuidado com o mini Grafton. Puxa, dá pra montar na porta aqui. E a gente segura o ponto. É, pode fazer isso. Virar uma caixa. Valter uma caixa. Goal. Bom trabalho pessoal. Tão bem desorganizados. Tá um pouco fácil. 3 a 1 O que que eu tô indo? Ela é muito boa Não, a gente tá pra manter assim, ainda mais nesse ponto aqui Tá funcionando bem Tô funcionando melhor mesmo Vem matar a fita, que a paz esteja ao céu Só uma psicopata, só uma psicopata extremamente funcional Entendido 5, 4, 3, 2, 1 Vamos fazer o mesmo esquema Ah, igual eles estão com Reinhardt, galera Tá, pode ser, pode ser Estão com a Pharah em junho Cuidado Melhor lutar dentro do ponto, que a Pharah e a Mercy não conseguem fazer tanta coisa Pharah tá focando Beleza, se ficar no ponto, acho que dá pra gente segurar É, eu tô purple Ah, acho que eu vou morrer Vai ter que pegar algo pra Pharah Tem Reinhardt, tá morrendo Tá com a coisa e a gente troca, por enquanto dá pra manter assim É porque ali já era aberto, a Pharah tinha vantagem mesmo Pharah tá morrendo Abate tudo Aí Corre, corre Eu preciso de cura, pessoal Obrigado 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 Tô com errado a minha ult já Minha habilidade suprema está carregando Falco, se posiciona lá em cima pra você gerar de novo e conseguir pegar de surpresa Ah, eu nem lembrei Eu vou ir por baixo É, eu tô indo por baixo, mas aí alguma coisa tu dropa aí Por enquanto pode ficar aí A Pharah me focando Ah Eu tô sem barreira pra tu, foco Me arrasta louco A Pharah deve estar com o ult lá, então ficamos Que ult foi esse? Um É galera, a gente vai voltar com as nossas, se não dá pra não O problema está pronto O homem que estou caindo agora Vão ir lá por cima A gente droga A gente consegue se manter no mesmo nível do som Tirar um pouco a vantagem dele Quer pular lá, ou? Não, eu te dou a chute Eu tô quase com o loot. Para, 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 para. Agora é um fogo! Nossa, Falco. Tinha que ter esperado. Ah, mas funcionou. Mas, quando for assim, espera a gente dá call da D.Va. É, deu ruim. Ah, mas tá trampando. Só um rehash no ponto sobre a batalha. Estou tomando o loot. Aproveita para farmar o loot. Ah, eu tô voltando. Tô voltando. Uma outra ponta. Tô com o loot ainda. Tô comendo o caminho. Agora eles vão tentar avançar com força. A gente vai estar fora do mechus, se alguém precisar. Botou pra daí em mim. Ah, botou em mim. Valeu. Nada. Tô quase com o loot. Só os squish no ponto, tá? Só os squish no ponto. Abra um fogo! Tá. Dutei para pegar a Marcia e ela fugiu. Taramunce. 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 Você quer dizer isso? Foda. 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 Eu dutei pra pegar a Marcia, mas ela fugiu pra Faro, né? Eu brigo a Faro pra pra trás. Não é valeu. Olha! Olha! É, vai aparecer safar aí na minha frente.